Fala galera, Vlad na área e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as armas que nós tivemos na atualização da Mistyland, como que faz cada uma delas. Tamo junto, bora para o vídeo. Beleza galera, vamos lá. Item a item, todas as armas que nós tivemos após a atualização da Mistyland. A primeira delas eu já deixei aqui, Imin Afle, ou quem quiser falar, Raimin Afle. Essa arma aqui pessoal, ela vai te exigir 10 madeiras de Iguidrasil, vai te exigir 15 éter refinados, se você não sabe como é que faz éter, dá uma olhadinha aqui no card que eu vou mostrar para vocês. 5 pratas e 2 mandíbulas, essa mandíbula você encontra aqui na Mistyland, batalhando com o buscador. Aqui nós temos a melhoria, 15 éter refinados, 5 pratas e 2 mandíbulas. E essa arma aqui, ela é essencial para quem tem o interesse em visitar a Mistyland, pelo fato dela ter dano de relâmpago pessoal. Além do perfurante, ela tem dano de relâmpago. Temos 40 de dano de relâmpago, mais 85 de perfurante. Isso somente no primeiro level da arma, o segundo level, você aumenta para perfurante 85 e relâmpago 46. O próximo, aqui nós temos a Ruína do Jotun, é um machado venenoso, que ele te dá 80 de cortante somente no level 1 e 40 de veneno. Excelente para que você tenha a possibilidade de visitar a Mistyland e qualquer outro bioma. Você vai ter uma ferramenta para cortar madeira e ao mesmo tempo uma ferramenta. Vai te dar dano em caso de algum ataque. O level 2 vai te exigir 10 de ferro, 1 vesícula biliar. Nessa vesícula biliar aqui, você tem que pegar o guiol. Se você não viu o vídeo que eu fiz aqui do guiol, dá uma olhadinha aqui no card para você ver como que a gente faz para farmar esse guiol aqui, juntamente com o coágulo de sangue. E um éter refinado. Para você que não sabe como é que faz o éter refinado, dá uma olhadinha aqui no card. Eu já tenho um vídeo mostrando como que a gente consegue farmar e craftar esse item. Nós temos o nível 2, level cortante 85, veneno 40. É uma excelente ferramenta que também é uma arma para você usar no bioma que você preferir, beleza? O próximo aqui, a tão esperada e cobiçada estala coluna. Pessoal, esse arco é o arco mais evoluído, mais vantajoso do jogo no momento atual, você craftando ele. Lá na forja preta, se você não sabe como é que faz a forja preta, dá uma olhadinha aqui no card. Eu já mostrei um vídeo como que a gente faz a forja preta. Aqui você tem um poder perfurante no level 1 de 72, mais um dano de espírito de 5. Te pede 10 madeiras de qualidade, 40 fragmentos de ósseo e 10 éter refinado. No level 2, você já tem um poder perfurante de 76 e um dano de espírito de 10. Você vai precisar de 5 madeiras de qualidade e 20 fragmentos ósseos. Excelente opção para quem é arqueiro, para quem é explorador, é uma arma excepcional. E aqui, logo após, nós temos a besta grande. Pessoal, ela é uma alternativa para quem é arqueiro. Deixo para vocês avaliarem qual é o perfil, se faz sentido para vocês ou não. Na minha opinião, eu sou muito mais a estala coluna, mas temos aqui uma opção que dá muito dano à besta grande. Aqui você tem um poder de perfuração de 200, um bloqueio de 3 e um pequeno detalhe aqui, pessoal. Desta arma é um pouco mais lenta. Por isso que eu tenho, na minha opinião, a maior vantagem no outro arque, que é a estala coluna. Eu não considero que vale a pena, mas cada um tem o seu perfil de jogo. Veja se faz sentido para o seu jogo, beleza? Ele vai te pedir 10 madeiras que você encontra lá no pântano. O level 2, ele já aumenta o seu perfurante para 203. Você vai necessitar de 5 madeiras, 4 ferros e 1 raiz. Aqui nós temos Skull e Ratchet. É uma arma de mão que você usa com proximidade ao seu inimigo. Você vai ter um poder de cortante 45, perfurante 45 e te exigirá madeira de qualidade 4 unidades, 10 ferros e 10 metal negro. Para o level 2, você já tem um poder de cortante 46 e um perfurante 46. Vai necessitar de 4 ferros e 4 metais negros. O próximo que nós temos aqui é o escudo do jogo, o mais forte até então. Após a atualização, nós temos o escudo de carapaça. Pessoal, escudo excepcional. Se você upar esse escudo, você vai ter o poder máximo de bloqueio no jogo. Excelente para você fazer visita, exploração dentro do bioma da Michelin de qualquer outro bioma. Aqui você tem bloqueio de dano 96, bloqueio de força 60. Você necessitará de 20 itens de carapaça, 3 itens de escamas e 10 éter refinado. O level 2 já aumenta para 102 de bloqueio de dano e 65 de bloqueio de força. Você vai precisar de 10 itens de carapaça, 3 itens de escamas e 3 éter refinado. Escama, se você não sabe como é que faz, pessoal, eu deixei um vídeo aqui como que a gente vai farmar lebre. Muito importante para você ter esse item guardado com você. No próximo item, nós temos broquel de carapaça. É um item inicial para quem quer fazer exploração na Michelin de que ainda não conseguiu aqui o item necessário para o escudo de carapaça. O broquel de carapaça é mais leve, você tem mais mobilidade e te exigirá menos itens do que o escudo de carapaça. Ele vai te dar só 78 de bloqueio de dano, 50 de bloqueio de força. Vai te exigir 16 itens de carapaça, 3 escamas e 10 éter refinado. O level 2, você já tem um bloqueio de dano um pouco maior, 84 e um bloqueio de força de 55. Sim, ele é bem interessante quando está no level 2, mas ainda assim, o escudo de carapaça aqui, ele ultrapassa e se torna um dos melhores escudos do jogo. Beleza, pessoal? E aqui, ninguém mais, ninguém menos do que o demolidor. Esse martelo sensacional que no seu level 1 te dá um dano esmagador de 145, se tornando o melhor martelo do jogo. Ele te dá um bloqueio de dano de 52, bloqueio de força 50, vai te exigir 10 madeiras de Iguidrasil, 20 ferros e 10 éter refinado. No seu level 2, ele já ultrapassa para 151 de poder de dano esmagador, bloqueio de dano 52 e bloqueio de força 60. Levando em consideração aqui, pessoal, ele é muito bom nos poderes de esmagador e de bloqueio, porém, ele é um pouco mais lento na utilização. Se vocês verem aqui, no final, a velocidade de movimento cai 20%, então você tem uma queda na sua mobilidade. Verifique se faz sentido no seu perfil de jogo. Aqui, logo após, nós temos a lança de carapaça, excepcional para quem gosta de fazer dano um pouco mais distante, excepcional para quem gosta de fazer dano à distância. Essa lança aqui, ela te dá um perfurante de 115, bloqueio de dano de 48 e bloqueio de força 20. Você tem apenas 5% de velocidade de movimento afetada, isso é muito bom. Você tem um belo poder de perfurante e te consome pouco vigor, excepcional. Você tem 10 itens de madeira de Iguidrasil, você tem 4 itens de carapaça e 2 itens de mandíbula para craftar essa lança. O seu level 2, você já aumenta o poder de perfurante para 121, bloqueio de dano 48, bloqueio de força 25, 5 itens de madeira de Iguidrasil, 4 itens de carapaça e 1 item de mandíbula. Pessoal, muito importante, verifique se vale a pena para vocês, que é muito interessante essa arma. A próxima, uma das mais queridinhas que nós temos no momento, a espada Kron. Pessoal, essa espada aqui, ela é gigantesca. Eu vou até empunhar aqui para mostrar para vocês o tamanho dessa espada, excepcional. Ela é um pouco lenta, mas o dano dela é bem interessante. Você vai ter aqui 150 de poder de cortante, bloqueio de dano 52 e poder de força 50. Preste atenção na velocidade de movimento, você só tem 5% de redução na velocidade de movimento, o que é muito bom, apesar dessa arma ser muito grande. Vale muito a pena, se você for tanque e quer explorar a Michelin de qualquer outro bioma, você vai ter uma bela arma na mão. Você vai necessitar de 30 pedaços de ferro, 20 de bronze e 5 escamas. No seu level 2, você tem um aumento no poder de cortante de 156, bloqueio de dano 52 e bloqueio de força 60. Permanece apenas 5% na redução de velocidade de movimento, o que é muito interessante. E nós temos aqui a próxima arma do jogo, a Caminhante da Névoa. Eu já mostrei um vídeo para vocês aqui do quanto que ela é eficaz. Dá uma olhadinha aqui no card ou na descrição do vídeo. Essa arma é excepcional. Você tem uma grande vantagem usando essa arma, utilizando ela na Michelin. Ela te ajudará a afastar a Névoa que tem no bioma. Ela por si só já tem uma luminosidade própria que ajuda a você afastar a Névoa e explorar com mais eficácia o bioma da Michelin. Aqui você vai necessitar de 15 pedaços de ferro, 10 pedaços de éter e 3 wisp. Galera, se você não sabe como é que faz o wisp, como que consegue, eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar no card para você dar uma olhada se você tiver dúvida. Você vai ter um poder de cortante 75, um poder de gelo, ela dá dano de gelo, pessoal. Bloqueio de dano 48, bloqueio de força 20. Você tem uma redução na velocidade de movimento de apenas 5%, é muito interessante. No seu level 2, esse poder de cortante aumenta para 75, gelo 46 e lembrando que ela tem um pequeno dano de espírito que é 5. Vale muito a pena você usar isso aqui para fazer a sua exploração, seja no bioma da Michelin ou em qualquer outro. Você vai ter a necessidade de 10 itens de ferro, 5 itens de éter refinado e mais uma wisp. Aqui, pessoal, esse item aqui é bem pouco falado, praticamente eu ouvi de poucos jogadores. É um item muito interessante, ninguém conhece esse item aqui, que eu vou falar para vocês. A bomba de vesícula. Pessoal, essa bomba de vesícula aqui é muito, muito interessante. Você consegue craftar ela através da bancada convencional e cada vez que você faz a criação desta bomba de vesícula, ela já cria 3 unidades para você. Vai te exigir seiva, para você que não sabe como é que faz, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo como é que a gente faz essa seiva. E ela te exigirá vesícula biliar. Pessoal, essa vesícula biliar você consegue batalhando. O guiol, se você não sabe, eu já deixei o card aqui para você dar uma olhada como é que a gente faz esse farm. E 3 itens de resina. Ninguém dá valor nesta arma, pessoal. Eu considero muito interessante. Ela faz uma bomba de veneno. E dá bastante dano por bastante tempo. Veja a vantagem desta bomba. Se você estiver encurralado, se você estiver em problemas em algum bioma, solta essa bomba que você vai ter uma vantagem gigantesca ao usar aqui essa bomba de vesícula. Vale muito a pena. E a última e não menos importante item que nós conseguimos fazer na forja convencional. Todos esses outros itens que eu falei antes da bomba aqui de vesícula, eles são craftados aqui na forja preta, pessoal. Inclusive aqui com a sua melhoria instalada. A bomba de vesícula você consegue dentro da bancada convencional. E a picareta aqui de metal negro que foi lançada após a atualização da Michelin. Que é super importante para você farmar o ferro que tem lá dentro da Michelin. Juntamente com os itens de mármore preto que você vai farmar. Os novos itens de construção do jogo. Muito importante você vai conseguir craftar esse item aqui lá na forja convencional. Você vai necessitar 3 madeiras de Yggdrasil, 25 metais negros, pessoal. E aqui eu deixei cada level para vocês verificarem o quanto que vai necessitar de item para madeira e para metal negro. Level 2, 1 de madeira e 15 de metal negro. Level 3, 2 de madeira e 30 de metal negro. Level 4, o melhor, a melhor picareta até o momento. 3 itens de Yggdrasil, madeira de Yggdrasil. E 45 itens de metal negro se tornando até o momento a melhor picareta do jogo. Pessoal, é isso. Esse vídeo aqui eu fiz com muito trabalho. Eu espero que tenha te ajudado a entender todos os itens que nós tivemos na atualização da Michelin. A vantagem de cada um, o poder que cada um tem de cortante e de perfurante. Faz muito sentido você avaliar cada um desses itens para que você possa verificar se faz sentido para o seu perfil de jogo. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui para fortalecer. Se inscreve se você não é inscrito. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica. Esse vídeo aqui foi um pedido de um inscrito do canal. E pediu para fazer um vídeo sobre todas as armas que nós tivemos após a atualização. É isso, tamo junto. Obrigado para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho